Vai, manda, manda agora, manda boi Oi, bagulho! Meu Deus, que mergulho! O que você quer? Bota a rabinha, a gente está rodando de papo O amarelo? Seus acompais, façam boa viagem da verdade! O que é a raquinha rocha? O que é a raquinha de Jael? A raquinha de Jael, essa aí é WatRRREDIVIDIDA Torneio de uma moda Vobre! Deixa a boi descer oi 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 o